Esse é um dos últimos momentos da dona Lair Barbosa, que tinha 72 anos, ao lado da neta. A homenagem foi publicada pela jovem nas redes sociais. Olha aqui para os meus amigos, dá um oi. Dona Lair é a mais nova vítima da violência em Copacabana, na zona sul do Rio. A idosa caminhava no último domingo, acompanhada de duas amigas aqui pelo calçadão, no trecho entre as ruas Hilário de Gouveia e Siqueira Campos, quando ela foi atacada por um homem que tentou roubar o cordão que estava no pescoço dela. Foi aí que ele jogou ela violentamente no chão e a idosa bateu com a cabeça. Dona Lair foi socorrida e levada para o hospital Miguel Couto. Segundo a equipe médica de plantão, ela não resistiu ao ferimento e morreu. O suspeito de ter cometido o crime tem 17 anos. Ele tentou fugir, mas foi apreendido por pessoas que passavam pelo local. O menor foi conduzido à delegacia de Copacabana. Foi ouvido e liberado. Isso porque nenhuma testemunha compareceu à delegacia. E as duas pessoas que estavam com a idosa não tinham condições de identificar a pessoa detida como autora do crime. Na semana passada, mais um caso de violência na região. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que dois bandidos armados abordam um homem. Eles roubam todos os pertences da vítima e fogem em seguida. O caso aconteceu na terça-feira, na rua Raimundo Correia, em Copacabana. As pessoas dizem que esse tipo de assalto virou frequente e sempre faz vítimas. Eu acho que preocupa, porque na verdade, assim como foi ela, pode ser qualquer pessoa fazendo turismo aqui em Copacabana. Eu fui com pouco medo, com receio. Aqui é um lugar tranquilo e agora não é mais. Os bandidos, eles têm as suas táticas de inteligência. Eles sabem escolher as vítimas e sabem onde está a polícia. Então a polícia precisa ter uma atitude mais inteligente no sentido de identificar esses criminosos. Os bandidos, eles têm as suas táticas de inteligência.